Acaso não sabeis Que eu sou da Imaculada Acaso não sabeis Tenho uma advogada Olá, meu caro amigo, minha cara amiga Que está comigo aqui hoje, nesse segundo dia do trido Em honra à Nossa Senhora de Fátima Estamos reunidos na paróquia Nossa Senhora de Lourdes No Parque Imperial, na cidade de Campos, Rio de Janeiro E a nossa paróquia esta semana Se reúne em torno da Virgem Mãe Venerada sob o título de Nossa Senhora de Fátima É sempre ela É sempre a Virgem e Mãe A mesma Mãe de Jesus e Nossa Mãe Que possui tantos títulos Lourdes, Aparecida, Fátima e tantos outros Mas o nosso coração, coração brasileiro Se une de forma muito especial A evangelização feita pelo povo português Na terra de Santa Cruz E Nossa Senhora, de fato Ela tem um lugar especial na nossa vida Nossa Senhora de Fátima tem um lugar muito especial No coração de todos nós cristãos católicos E nesse segundo dia do trido Pedimos a ela, de fato Que possa visitar as nossas casas Visitar as nossas famílias E visitar de modo muito particular Todos aqueles nossos irmãos e irmãs Que estão enfermos pelo mundo inteiro Estamos reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Daremos início, portanto A oração Do segundo dia Do trido Fazendo a oração inicial Para todos os dias Santíssima Virgem Que nos montes de Fátima Vos dignastes revelar Aos três pastorinhos Os tesouros das graças Que podemos alcançar Rezando o Santo Rosário Ajudai-nos a apreciar Sempre mais Essa santa oração Afim de que Meditando os mistérios De nossa redenção Alcancemos as graças Que insistentemente Vos pedimos Mais uma vez Apresente a Maria Santíssima A Nossa Senhora de Fátima O seu pedido de graça Para esse trido Em honra A nossa mãe Coloque a sua intenção Coloque o seu coração Junto ao Imaculado Coração de Maria Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas Para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós E como fizemos No primeiro dia Iremos Oferecer a Maria Dez rosas Dez ave-marias Mas antes colocando O Santo Terço Nas mãos de Nossa Mãe O que é oi O que é oi E oi Dez ave-me O que é oi O que é oi O que é oi O que é oi O Toro Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Façamos a oração preparatória para esse segundo dia do trido. Ó Santíssima Virgem, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagem de salvação e paz, confiados amados em vossa misericórdia maternal e agradecidos das bondades de vosso amantíssimo coração. Viemos a vossos pés para render-vos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor e a que vos pedimos nesse trido, se forem elas para a maior glória de Deus, honra vosso e proveito de nossas almas. Assim seja. E nesse segundo dia, veneramos e contemplamos Maria como Rainha do Rosário. Ó Santíssima Virgem Maria, que em vossa última aparição vos destes a conhecer como a Rainha do Santíssimo Rosário e em todas as aparições recomendastes a reza dessa devoção como remédio mais seguro e eficaz para todos os males e calamidades que nos afligem, tanto da alma quanto do corpo. Tanto públicas quanto privadas. Colocar em nossas almas uma profunda estima pelos mistérios de nossa redenção, que se comemoram na reza do Rosário para assim viverem sempre de seus frutos. Concedem-nos a graça de ser sempre fiéis à prática de rezá-lo diariamente para honrarmos a vós, acompanhando vossas alegrias, dores e glórias e assim merecer vossa maternal proteção e assistência em todos os momentos da vida, mas especialmente na hora da morte. chegamos ao final do nosso segundo dia do tríduo e nós com a oração final nos confiamos pelas mãos de Maria ao nosso bom Deus. Ó Deus, cujo unigênito com sua vida, morte e ressurreição, mereceu-nos o prêmio da salvação eterna. Suplicamos-nos que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, emitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que nos prometem. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, amém. E com alegria, na casa da mãe, vos deixo, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele, que é rico em amor e em misericórdia, vos abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Até amanhã, no terceiro dia do nosso tríduo. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus, em minha. Mãe de Deus, em minha. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabes que eu sou da Imaculada? Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãos. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus, em minha. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus, em minha. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabes que eu sou da Imaculada? Acaso não sabes que eu sou da Imaculada? Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus, em minha. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Acaso não sabes que eu sou da Imaculada?